Palestra motivacional. Acontece com muita frequência, mas depende demais do treinador. Tem treinador que gosta, tem treinador que não gosta. E eu aprendi muito com o meu amigo Eduardo Maluf, quando eu cheguei no Cruzeiro em 2007, o treinador era o Dorival Júnior e ele me pedia para ajudar a criar um material diferente antes de cada jogo para a gente incentivar os atletas. E aí o Cruzeiro foi jogar no Morumbi contra o São Paulo. A gente estava em segundo lugar a cinco pontos do São Paulo. E o Dorival me pediu que eu preparasse um material com os familiares dos jogadores. E no domingo, antes do almoço, a poucas horas da partida, eu distribuí esse material para os atletas numa salinha onde o Dorival fez uma preleção. Material extremamente emocionante. Vários jogadores se emocionaram, choraram e tal. Quando nós terminamos a palestra, as informam para o almoço, o Dorival Júnior falou, o Eduardo Maluf virou para mim e falou, hoje você errou feio. Eu achando que consegui mexer... Agora eu se consagrei. Agora eu se consagrei. Consegui mexer com a emoção dos atletas, os caras vão se matar em campo. Ele falou, tem jogo que você não precisa motivar. O próprio jogo já é a motivação. O que você fez hoje, você passou o jogador desse ponto. Porque o jogador também tem um ponto, Bob. Se ele passar daquilo ali, ele emocionalmente já pode entrar em campo com uma dose errada. Já começa a provocar um desinembro. Ou ele entra pilhado demais ou ele entra angustiado demais. Perdemos o jogo de 1x0. É.